Uma ajuda para os pais supervisionarem os jogos que os filhos usam em smartphones e tablets. O Google Play aderiu essa semana ao sistema IARC, um mecanismo internacional de classificação do qual o Brasil faz parte. Com ele, os desenvolvedores e as lojas virtuais fornecem aos consumidores uma classificação confiável, legalmente válida e feita sob medida para a cultura de cada país. Como muitas crianças, Henrique Masali é um grande fã de videogame. E os jogos online permitem que o estudante use vários aparelhos, inclusive o tablet, para brincar com amigos e familiares. A mãe de Henrique apoia o interesse do filho, mas acha importante que exista um controle para o tipo de conteúdo que ele pode acessar. É mais uma orientação que a gente tem, que a priori a gente já pode olhar se aquele jogo é ou não adequado para determinada idade. Então, muitas vezes o Henrique, meu filho, pede, ó, esse jogo é legal, deixa eu baixar. Eu falo, deixa eu ver como é. Então, aí se já tiver uma indicação, ah, que é para maiores de 18, a gente já faz um filtro, né? Henrique não se importa com a vigilância. A participação dos pais tem uma grande vantagem. Para elas verem o que eu faço, para a gente se ver, para a gente fazer, construir juntos, entende? É muito bom. A tarefa de supervisionar os jogos dos filhos em smartphones e tablets ficou mais fácil. O Google Play, líder de mercado na venda desses aplicativos, passou a fazer parte de um sistema internacional de classificação indicativa, a Coalizão Internacional de Classificação Etária, chamada de ARC. O Ministério da Justiça, representando o Brasil, é um dos fundadores desse sistema. 90% dos smartphones vendidos no país usam aplicativos da empresa. A ferramenta agiliza a avaliação dos jogos. Depois que o desenvolvedor fornece as informações do aplicativo para o sistema, ele já recebe todas as classificações necessárias em, no máximo, 10 minutos. Outra vantagem é que a informação indicativa acessada pelos pais fica mais segura. Quando um conteúdo, qualquer aplicativo, ele é oferecido por uma loja eletrônica, e passa pelo sistema ARC, nós temos a confiança da informação que está sendo prestada, porque ele passa por uma análise, portanto, do modelo de classificação brasileiro, e ao mesmo tempo, se há qualquer nível de necessidade de controle dessa informação, cinco órgãos de classificação monitoram e supervisionam essa informação.